Só para essa transposição do ente sensível para um matematizado, um exemplo forte disso é a ideia de fórmula química, uma substância se descreta em torno de X moléculas, tal, 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 eventualmente uma descrição do formato geométrico dela, isso é uma matematização. Eu para pegar um ente concreto, eu peguei, por exemplo, a água que está nesse foco, descreveria a fórmula química, a temperatura que também é uma matematização, o formato dela cilíndrico também é uma matematização e acrescentando, acrescentando, acrescentando mais elementos infinitamente, isso está cada vez menos... Se você somasse todas as determinações matemáticas, você não obteria um copo d'água. Essa é uma crítica que já foi feita por Leibniz, porque ele diz que além de todas essas suas qualidades matematicamente definíveis, um objeto tem que ter existência. A fórmula é a mesma numa água hipotética e num copo d'água real. Qual é a diferença, então? A diferença chama-se existência. Agora, quando você entra na parte de existência, ela tem que existir em algum lugar, sob um certo aspecto, e com, vamos dizer, uma infinidade de elementos acidentais que não podem ser reduzidos à fórmula matemática. Tudo o que existe, existe cercado de uma infinidade de acidentes que permitem a sua existência naquele determinado local. Então, o que aconteceu foi que toda essa tradição da ciência moderna fez abstração do fator chamado existência. Talvez todos os fatos matematizados são tantos, 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 que podem acrescentar mais e mais a luz que incide sobre o objeto, a força da gravidade que ele soa. São tantos que parece que você já está no infinito só indo pelos matemáticos, você já vai dizer... Veja, o fato concreto, ele pode ser decomposto analiticamente, mas os elementos analíticos separados, somados, não vão produzir um fato concreto. Por quê? Na decomposição analítica, você nunca vai chegar à totalidade dos fatores necessários, dos acidentes necessários. Mas você vai chegar a um ponto onde, dali para dentro, é indiferente. Para fins cognitivos, é indiferente. Mas, o contrário, você somar elemento por elemento matematizável para chegar a produzir um único fato concreto é impossível. Por quê? Porque não há um salto da fórmula matemática, que é uma fórmula de um ente meramente possível, para o ente existente. Então, a noção de existência ficou totalmente fora da ciência moderna. Ela tem que partir de um fato existente, que ela não vai explicar. Quer dizer que, em última análise, todo e qualquer conhecimento científico vai ter que ser julgado na esfera da consciência que você tem de fato concreto. É por isso que eu digo que o que o pessoal chama concepção científica do cosmos é uma besteira fora do comum. Não é possível construir uma concepção científica do cosmos. Você pode construir uma concepção hipotética do cosmos. E é exatamente isso que faz a cosmologia hoje. Vamos estudar modelos possíveis do universo sem levar em conta se eles foram, se eles existem ou não. Todo e qualquer estudo científico faz abstração de um técnico chamado de existência. Portanto, a pessoa estuda mundos hipotéticos. E conexões hipotéticas entre elementos hipotéticos. Ao ponto de dar nome de elementos químicos que estão em um certo lugar da tabela, mas que nunca foram descansados. Que nunca foram, claro, claro. Então, quer dizer, tudo isso só começa a fazer sentido desde a consciência que nós temos de fato concreto. Essa consciência, por uma vez, pode ser aprimorada, mas não pode ser controlada cientificamente. Porque ela que controla tudo, no fim das contas. Quer dizer, com isso retornamos ao tema do juízo. Alguém tem que dizer se sim ou não. E esse alguém tem que ser um ser humano concreto existente. Senão, o sim e o não se tornaram meramente hipotéticos. E se todos os juízos se tornarem hipotéticos, também você terá um problema com os juízos modais. Então, todo edifício lógico cai. E como toda a ciência ultimulada se baseia na conexão lógica, a ciência cai junto. Tão logo a ciência pretende tomar conta de tudo, ela se nega a si mesma, ela se autodestrói. Portanto, tem que haver outras formas de racionalidade, superiores à racionalidade científica, capazes de integrar no relance a multiplicidade de acidentes que compõem o fato concreto e ordenar tudo direitinho. Que é uma coisa que, incrivelmente, nós estamos fazendo a cada segundo da nossa vida. Por que nós somos capazes de fazer isso? Com isso, nós podemos retornar ao famoso tema da imortalidade. Quer dizer, um bichinho cuja vida psíquica estivesse totalmente determinada pelos fatores corporais que presidem a sua existência terrestre imediatra, jamais poderia fazer isso. A dimensão de fato concreto, por exemplo, não existe para os animais. Os animais são terrivelmente abstratos. Eles não conseguem integrar todos os aspectos, muito menos conseguem integrá-lo imediatamente. É a famosa teoria do Umvert, do biólogo Hükskuhl. Que nós vivemos no mundo, mas o animal vive apenas no seu mundo. O negócio do Zubiri, a dimensão que nós chamamos de realidade objetiva, só existe para o homem. Para o animal só existe o subjetivo. O animal sente calor ou frio, mas nós sabemos que o calor é quente e o frio é frio. Quer dizer, que ele tem uma qualidade em si mesmo, independente de nós o estarmos sentindo ou não. Esta é a dimensão que não existe para o animal. Então, a percepção de fato concreto só é possível porque nós somos almas imortais. Ou seja, a duração de uma única alma imortal é superior ao tempo de existência de toda a história humana e de todo o universo físico concebido. Nós podemos conceber o universo como existindo indefinidamente. Mas, como ele é um campo submetido a leis físicas determinadas, ele teve um começo e ter um fim. A dimensão de eternidade é incompatível com a existência eterna do universo. Quando os antigos concebiam o universo como eterno, era apenas uma figura de linguagem. Então, a verdadeira realidade na qual nós existimos é o universo das almas imortais. Nós estamos como se fosse uma rede de almas imortais. E dentro desta rede, dentro dela, existe um negócio que se chama existência corporal. Então, para perceber isto, é preciso primeiro o sujeito ter tomado consciência da sua imortalidade. Para isso, vamos dizer, é inútil você dar ao sujeito uma prova de imortalidade. Embora as provas existam, ou pelo menos a prova da incorporeidade do nosso conhecimento, ela existe em quantidade abundante. Mas, o sujeito conhecer todas essas provas não significa que ele tenha tomado consciência de imortalidade, porque esta é a tomada de consciência que tem que operar no nível pessoal e é uma mudança do nível de responsabilidade. Assim como no simples juízo é necessário um sujeito humano que assuma a responsabilidade de dizer sim ou não, no campo da imortalidade também é necessário um ser humano que assuma a sua própria imortalidade. Não basta saber que ela existe, é preciso saber, não saber, assim, o ser humano é uma alma imortal. Não, tem que saber que você é uma alma imortal. Daí você começa a ver as coisas em uma outra escala. Isso é por isso que eu digo, em aulas atrás, eu digo que a imortalidade é o conceito número um da filosofia. Por quê? Se a imortalidade é a escala na qual nós efetivamente existimos, você encarar as coisas de uma outra escala diminutiva e meramente terrestre, deforma o quadro inteiro. E, no entanto, existem muitas pessoas que, religiosamente, entre aspas, creem em alma imortal, e, não obstante, elas creem que elas vivem dentro de um mundo físico determinado, dentro do qual surgem as almas imortais. Isso é impossível. Quer dizer, as almas imortais não dependem da existência do universo físico, por definição, então elas não podem estar dentro dele. Elas não podem ser uma função do universo físico. Ao contrário, o universo físico é um campo que se recorta dentro da rede imensurável das almas imortais. Ou seja, a realidade humana, que é o universo das almas imortais, é infinitamente maior do que a duração de toda a história terrestre, a duração de todo o universo físico. E é nesta escala que nós temos que entender as coisas, senão vamos ver tudo deformado. E, justamente, por que somos almas imortais é que temos esta capacidade extraordinária de unificar num relance o universo inteiro dos fatos concretos e dos seus determinantes acidentais metafisicamente necessários. Nenhum ser que fosse inteiramente determinado pela sua constituição corporal poderia jamais fazer isto. Está entendendo? Quer dizer, o simples fato de você conseguir guiar um automóvel e conectar os elementos mais disparatados, como a mecânica do automóvel, a finalidade da viagem, o fato de que tem um esquilo cruzando na sua frente. Quer dizer, são dimensões que cientificamente não são conectáveis. Não há um princípio científico que una tudo isso. E, no entanto, você consegue unificar tudo isso de uma maneira inteira meio racional. Você é muito maior do que aquilo. Sim. A alma humana é maior do que o universo inteiro. Nós não somos onipotentes, evidentemente. Nós estamos limitados pelo fato de que existem outras almas. e de cada uma delas é imortal. O mundo, o verdadeiro mundo objetivo, é o mundo das almas imortais. O conjunto inteiro, de todas que existirem e de todas que vão existir. É uma coisa bem grande, é? E dentro disto existe um pontinho comum, que é como se fosse um ponto de interseção, que nós chamamos o universo físico. Então, existe uma... Isso não cai de maneira alguma no subjetivismo idealista. Porque nós estamos num universo objetivo. Eu não tenho poder sobre as outras almas. Eu não as criei. Pior ainda, eu não me criei em mim mesmo. Na hora que eu me percebo como homem mortal, eu percebo, me percebo ao mesmo tempo, como uma criação irrevogável, quer dizer, algo que veio para ficar, que não será extinto. Mas, ao mesmo tempo, percebo a minha absoluta falta de fundamento. Eu percebo que eu não tenho em mim o fundamento de mim mesmo. Por mais que eu procure, eu não posso dizer que eu existo necessariamente. A minha existência é absolutamente necessária para a constituição do cosmos ou para a existência das outras almas. Então, no mesmo instante em que você percebe o seu imenso poder de alma imortal, você percebe a sua total fragilidade e inconsistência. E é aí que se abre, vamos dizer, a chamada transcendência. Não há transcendência. A alma carnal não pode ter a menor noção do que seja a transcendência. Então, por isso que quando as pessoas falam todo mundo tem a aspiração da transcendência, eu acho totalmente errado. Entre a alma carnal e a transcendência tem uma mediação. Essa mediação chama-se a sua imortalidade. É só na dimensão de imortalidade que daí você percebe que existe uma transcendência. Existe algo que está infinitamente para além de você e que te constituiu como realidade. Que te instituiu, por assim dizer. Coisa que você jamais poderia fazer. Você percebe claramente, claramente, percebe experimentalmente que você não tem o poder de autoconstituir-se. O que você percebeu? Obrigado.